Oi minhas lindonas, tudo bem com vocês? Meus amores, o vídeo de hoje é pra trazer o tutorial dessa maquiagem e além disso testar vários produtinhos da China já tem bastante tempo desde a última vez que eu trouxe produtinhos da China aqui no canal e eu tenho vários, gente, pra testar inclusive eu fiz essa maquiagem usando eles a marca que eu vou testar hoje se chama Ochi Wu que é uma marca da China que tem site próprio que envia aqui pro Brasil mas vocês também conseguem comprar esses produtos pelo AliExpress, tá? os preços são bem acessíveis a qualidade da maioria deles, assim, me surpreendeu muito gostei bastante então se vocês gostam aí de saber mais sobre produtos da China querem conhecer essa marca e também aprender essa maquiagem confere o vídeo até o final vou deixar aqui o link da onde vocês encontram no box de descrição junto com a lista de produtos que eu utilizei e eu peço pra que vocês deixem um like aí no vídeo pra mim se vocês gostam de vídeos com temas de produtinhos da China querem que eu traga mais vezes testando outros produtos pra vocês compartilhando as comprinhas que eu faço sempre nos sites da China pra vocês então deixa um like, se inscreve se você é nova por aqui e bora conferir o vídeo de hoje vamos lá começar então, lindonas eu já tô aqui com a minha pele limpa e a gente vai começar pela pele mesmo hoje o primeiro produto da marca que eu vou testar, gente é esse daqui, ó Silk Skin Perfecting Day Protector que é um primer, ó todos os produtinhos dessa marca, gente vem nessas embalagens super bonitas a caixinha, infelizmente, eu já joguei fora mas as caixinhas também são lindíssimas todas assim com rosé gold, sabe? são embalagens bem bonitas e ó, ele tem um tonzinho assim como se fosse de uma base mais clara uma textura mais cremosinha o cheiro dele é bem suave uma fragrância bem de boas ó, e ele meio que fica branco mas depois ele se assenta ao tom da pele e eu sinto que ele dá uma hidratada e também dá uma disfarçadinha nos poros, sabe? ele meio que dá uma uniformizada inicial na pele não tem cobertura nenhuma mas ele dá uma leve uniformizada, ó tá vendo? ele já tá meio que espalhando absorvendo, aliás e aí quando você consegue terminar de espalhar ele ele já tá quase que imperceptível na pele, ó fica um pouquinho branquinho ainda mas daqui a pouco ele assenta e aí o que eu vou fazer, gente? eu vou vir com uma base uma base qualquer que eu tenho aqui porque infelizmente eu não tenho a base da marca então eu vou aplicar uma base que eu tenho aqui em casa e aí eu vou esperar uns minutinhos então eu vou aplicar a base e volto pra gente dar continuidade prontinho, minhas lindonas a base já está aplicada a base que eu utilizei foi a base da Sueli Makeup e eu sempre gosto de ressaltar que a marca Sueli Makeup não é minha eu não tenho nenhum tipo de ligação com a marca eu comprei a base de tanto vocês me pedirem pra testar inclusive eu já falei sobre ela no último vídeo de testando bases, tá? bom, agora a gente vai fazer os contornos pra isso eu vou usar esses bastõezinhos aqui, ó que são bastõezinhos de contorno e eles são em estilo cushion mas olha só essa embalagem, gente que coisa mais maravilhosa eu vou abrir aqui pra poder mostrar pra vocês como funciona, ó aqui, ó tem uma esponjinha eu acho que tá focando e aí dessa parte aqui, ó vem o produto então o que você faz? você coloca a esponjinha aqui e aí a esponjinha tira o produto, tá? e essa cor aqui é a cor 4 então, ó, eu vou colocar aqui um pouquinho ele é um produto cremosinho bem consistente, viu? e ele também é bem pigmentado então a gente tem que ir com calma vocês viram que eu coloquei só uma vezinha aqui, ó e já vai ser suficiente pra aplicar por todo o rosto, ó pronto agora eu vou fechar aqui e esse outro aqui, gente na cor 5 ele é o cushion corretor e ele é um mais clarinho, tá vendo? então o que eu vou fazer? eu vou utilizar ele pra poder iluminar apesar de que essa base nem precisava disso porque ela já tem uma cobertura mais alta ó vou colocar aqui esse tonzinho mais clarinho só pra poder dar aquela iluminada e um pouquinho aqui também prontinho, ó agora que eu já espalhei eu vou pegar a minha esponja vou espalhar primeiro o mais clarinho que tem uma cobertura bem alta, gente ele é bem consistente então ele cobre bastante por ele ser mais grossinho provavelmente quem tem linhas finas não vai gostar dele porque ele vai marcar apesar de que ele espalha super bem e eu acho que ele fica bem uniforme mas ele é mais grossinho então pode ser que ele marque um pouquinho e acumule nas linhas, tá? vou espalhar aqui e vou dar uma aceleradinha aí no vídeo e eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? amei, amei mesmo ele é um pouquinho chatinho pra espalhar porque ele é bem mais grossinho ó mas depois que espalha a gente cobertura disso daqui é pra fazer pele e rebocos, viu? maravilhoso gostei mesmo e antes da gente selar a pele eu vou pegar esse iluminador líquido aqui, ó da marca também esse daqui é na cor Sunburst ó, gente ele é um iluminador líquido que vem de bisnaguinha eu vou colocar um pouquinho aqui nesses pontos altos, ó pra gente poder dar aquela iluminada que ele gloa mais na pele e eu espalho ele com a esponjinha mesmo ó, ele tem um fundinho mais dourado gente, olha que lindo quando eu quero uma pele assim mais reboco com efeito assim mais potente eu gosto sempre de aplicar o iluminador antes de selar porque ele já vem dando aquele glow a mais, sabe? eu já laí a selar a pele, gente porém eu lembrei que o blush que eu tenho deles também é um blush cremoso então eu vou aplicar ele agora antes de selar e olha só que coisa mais linda essa embalagem, gente olha só é uma embalagem super fofa vem um coraçãozinho aqui na ponta e aí, ó, você desencaixa, gente vem uma esponjinha em formato de coração e aí aqui, ó, a gente abre vem o blush ele vem com essa proteção e esse daqui é na cor CB03 ó, que é um tonzinho assim que eu gosto mais e aí o que a gente faz? ó, a gente pega tira essa proteção vem com a esponjinha ó, ela dá uma afundadinha tá vendo? é cushion esse tipo de tecnologia que se chama e aí, gente a gente aplica, ó que gracinha na pele eu vou aplicar essa quantidade aqui e com a esponja mesmo eu vou espalhar e aí você pode ir dosando aplicando na quantidade que você gosta eu vou aplicar mais um pouquinho pronto, gente olha só dá aquela coradinha eu gosto sempre de manter essas embalagens de produto em cushion que vem nas esponjinhas bem lacradinhas pra poder proteger e não secar e aí, ó você encaixa aqui e olha que lindo, gente bom, agora eu vou selar minha pele agora eu vou selar mesmo e eu vou usar o pó da Fens o pó translúcido, solto então eu vou selar e eu já volto pronto, gente, ó já selei a minha pele e ela continua com leve glow por conta do iluminador que a gente aplicou antes e também tá coradinha por conta do blush, ó e os contornos também estão aqui bom, agora a gente vai fazer a correção das sobrancelhas eu vou usar esse Precisely Brow Definer na cor 04 e olha essa embalagem também gente, que coisa mais linda então desse lado aqui vem a escovinha e desse daqui vem a lapiseira como eu disse aí o meu é na cor 04 então eu vou fazer aqui a correção da sobrancelha junto com vocês de um lado pra outro gente, fica bem natural gostei bastante a pontinha é super fininha então dá pra gente trabalhar bem bacana com ela gente, prontinho as sobrancelhas estão corrigidinhas agora o que a gente vai fazer é partir o olhos e hoje a gente vai usar a paletinha também da marca e olha que maravilhosa essa paleta gente ela vem numa embalagem cartonada ó, aqui mostra as cores vem uma caixinha também de proteção mas eu já joguei fora e aí aqui tem um espelhão bem grandão e estas são as cores da paleta gente, olha só que seleção de cores eu amo tons quentes e ela vem mesclada em tons quentes e também em cintilantes tons opacos então é uma paleta bem bacana ela é muito macia super pigmentada fácil de esfumar também tem uma aderência bem boa na pele então pra adiantar eu vou já fazer um dos olhos e aí eu volto pra gente fazer o outro junto pronto, gente ó, já trabalhei um dos olhos vou dar um zoom aqui pra vocês verem ó, eu fiz um esfumadinho aqui no cantinho externo iluminei o cantinho interno e aí aqui embaixo eu esfumei com outro tonzinho que é um tonzinho de verde então eu deixei a parte superior quente e apliquei um tonzinho diferente embaixo apliquei um cílios postiços e um delineado bem fininho só pra dar acabamento e a gente vai agora fazer o outro olho juntas bom, a gente vai começar pegando um pincel bem fofão e esse tom aqui gente, que é esse tom de marrom chocolate mais quente e aí eu vou pegar ele e vou depositar aqui no meu cantinho externo olha o quanto essa sombra é pigmentada gente ela é muito pigmentada e aí a gente vai depositar aqui no cantinho externo e vai esfumando em movimentos circulares eu gosto sempre de segurar na pontinha do pincel pra dar maior firmeza na mão e pra deixar também um esfumado mais bonito e eu vou esfumar ele só até a metade aqui da pálpebra não vou levar até no cantinho interno e aí eu vou pegando aos poucos e depositando pra criar a intensidade do tom que eu quero agora com o mesmo pincel eu vou pegar esse tonzinho aqui que é um tom de rosa queimado mais escurinho mais fechado só pra gente dar uma leve escurecidinha aqui e criar um degradê só no cantinho externo e aí eu esfumo um pouquinho pra não deixar marcação deixar um degradê bonito entre as cores vocês conseguem ver que a sombra ela permite construção de camadas na aplicação da segunda ela não some com a anterior então ela é bem boa mesmo gente e agora com o dedo eu vou pegar esse tom aqui que é um tonzinho rose gold e ela também é bem bonita e a intensidade dela vai ser de acordo de como você aplicar ela se você aplicar com o dedo com o pincel ou ela com o pincel úmido ela vai ficar com a intensidade diferente e aí agora vem com o pincel lápis e com esse tom verde musgo aqui ó um verde militar da paleta e aí eu vou esfumar ela bem que rente aos cílios inferiores ó ó o tanto que pigmenta gente ela é linda e ela é um verde cintilante ela tem leves brilhinhos fica bem bonito pronto agora eu vou aplicar a máscara de cílios e a máscara também é da marca e ó se chama Big Fate Máscara e olha que embalagem bonita gente parece embalagem de máscara cara gringa e o aplicador dela é assim ó é um estilo de aplicador que eu gosto bastante mas ela tá um pouco nova então ela tá um pouquinho rala então o efeito dela eu acho que vai ficar melhor ainda depois que ela tiver um pouquinho mais velha mesmo assim ó ela já dá um efeito bacana e agora eu vou aplicar nos cílios superiores e inferiores ó gente pronto agora o que eu vou fazer é aplicar uns cílios postiços e aí eu já volto pra gente poder dar continuidade na nossa make gente ó já apliquei os cílios postiços e eu fiz um delineado bem fininho puxei só um pouquinho pra poder dar acabamento aqui no nos cílios e eu usei o delineador líquido da Playboy agora eu vou tirar um pouquinho do zoom e vou aplicar o batom antes do batom gente eu quero mostrar pra vocês esse produto aqui ó que é um batom em bala porém não é um batom em bala comum gente é um hidratante labial da marca ele tem um cheiro assim bem suave bem discreta e ele não é melequento ó só dei uma hidratada aqui nos lábios e agora eu vou aplicar o batom eu tenho duas cores dos batons deles e olha essa embalagem gente que embalagem mais maravilhosa é uma embalagem toda rose gold aqui embaixo a gente consegue ver o tom do batom ó o aplicador dele é assim e eu vou escolher esse tom de batom que é um batom mais terra é um marrom mais quente eu acho que combina com a maquiagem ele tem um cheiro bem gostosinho gente ele é bem pigmentado não precisei de pegar mais produto olha que lindo amei gente vou esperar ele secar e enquanto ele seca o que eu vou fazer? eu vou dar um jeitinho aqui no cabelo e aí eu já volto pra gente finalizar o vídeo e eu vou falar algumas considerações do que eu achei de cada um dos produtinhos quais que eu acho que vale a pena vocês comprarem ou não gente prontinho ó finalizei coloquei um brincão dei um jeitinho no cabelo que hoje não tá lá aquelas coisas e bora lá fazer um resumão sobre o que eu achei de cada um dos produtos vou falar sobre a máscara de cílios gente que embalagem e eu achei o aplicador dela bem legal é o estilo de aplicador que eu gosto ela não vem nem tão rala e nem tão grossa eu acho que é bacana esperar um pouquinho ela ficar um pouquinho mais velha acho que o efeito vai ficar mais legal porém ela já entrega um pouquinho de efeito e o que eu mais gostei é que ela não tem aquele cheiro forte sabe? de química então eu gostei bastante dessa máscara sobre o iluminador líquido gente esse daqui já é um produto que eu tenho há bastante tempo inclusive eu tenho outros tons dele e eu gosto bastante porque ele não é aquele iluminador líquido extremamente exagerado então pra quem aí curte uma pegada de um glow mais sutil vai gostar dele consegue misturar ele aí com uma base pra dar aquela aquele glow na base deixar ela com um efeito mais cintilante cintilante não né gente com um efeito mais bonito e eu gostei bastante também porque ele não é melecado sobre o balme gente eu achei ok não achei nada demais inclusive a gente tem vários balmes aí no Brasil com um precinho bem bacana e que fazem um efeito até melhor então eu achei ele ok vou falar pra vocês sobre os batons líquidos gente esse daqui eu amei demais eles não são daqueles batons ó grudentos não são colentos sabe? aqueles que colam a boca inclusive eu nem tô sentindo que eu tô de batom eles são super confortáveis não são secões ó tá bem mate mas ele não é secão super pigmentado fácil de aplicar tem vários tons lindíssimos disponível então o batom líquido é um produto que eu acho que vale a pena sobre esses contornos aqui em stick também gostei muito achei a cobertura sensacional porém ele é um pouquinho chatinho de você aplicar você tem que ter um pouquinho de paciência pra espalhar pra quem tem linhas finas pode ser que ele marque um pouquinho porque ele tem uma textura mais grossinha mas mesmo assim eu acho que ele vale a pena porque ele deixa a pele assim de boneca sabe? porcelana gosto bastante disso vou falar aqui pra vocês dos blushes cushion ó eu tenho dois tons esse aqui é mais rosinha e esse que eu usei em vídeo esse daqui gente eu amei demais amei pela praticidade é fácil de aplicar é pigmentado espalha bem tem uma fixação bacana entrega cor e essa embalagem é uma fofora né gente então eu gostei muito esse daqui eu acho que vale a pena e eu acho que só falta aliás tem o primer também o primer eu gostei bastante eu acho que pra quem tem um tom de pele um pouquinho mais assim de morena escura pra negra talvez não dê tão certo porque por mais que ele dá uma sumidinha ele ainda fica um pouquinho mais esbranquiçado mas acredito que se você aplicar sua base depois fica tudo ok mas como eu não testei em uma pele acima do meu tom eu não sei se pode funcionar mas ele é bem legal gente ele deixa a pele bem lisinha e ele dá uma disfarçada nos poros e agora temos a lapiseira de sobrancelha que eu também gostei bastante ela é bem fininha facinho de trabalhar eu acho que vale a pena não pra quem tem a sobrancelha muito falhada porque senão eu acho que ele vai acabar muito rápido porque não vem tanto produto e ela é bem fininha eu acho que ela serve mais pra quem já tem a sobrancelha mais preenchidinha e você quer só dar aquelas corrigidinhas sabe mesmo assim eu ainda acho que ela vale a pena e pra finalizar gente deixei por último que eu mais amei que foi a paleta de sombras sem dúvidas nenhuma vale muito a pena gente porque ela tem uma seleção de cores muito usáveis super bonitas é muito pigmentada e tem uma qualidade assim profissional sabe é uma paletinha que com certeza eu usaria profissionalmente porque ela realmente entrega assim uma cor maravilhosamente bem é fácil de trabalhar então eu gostei muito e esses produtinhos da O2U vocês encontram no AliExpress encontram no próprio site da marca são produtos da China mas que tem uma qualidade assim muito boas bem alta e são entregues aqui no Brasil o meu não foi taxado meu pacotinho com esses produtos e não demorou as coisinhas da China minha não estão demorando mais que 20 30 dias pra chegar então pra quem aí quer ter esses produtos eu acho que vale super a pena ir porque são bem baratinhos se vocês gostam de vídeos testando marcas e produtos da China deixa um like pra mim deixa aqui no box de sugestões de produtos e marcas da China que vocês querem que eu teste links de sites da China que vocês querem também e é isso grande beijo fiquem com Deus e logo nos vemos nos próximos vídeos